Lá tá eu falando de Filipão de novo, né, cara? Eu acho que eu tô ficando até com uma implicância acima do tom com o Filipão, mas eu acho que no final das contas tudo é justo com esse cara, velho. Porque o Atlético foi muito legal com o Filipão, sabe, rapaziada? O Atlético foi muito mais legal com o Filipão do que o Filipão foi legal com o Atlético. Se tu para pra pensar, era um Filipão extremamente desprestigiado depois de tudo que ele tinha vivido na última década no futebol brasileiro, né? Se tu pega rebaixamento com o Palmeiras, se tu pega 7x1, se tu pega trabalho ruim no Grêmio, que também acabou gerando rebaixamento, trabalho ruim no Cruzeiro, se eu não me engano, na Série B. Beleza, teve o título no Palmeiras ali, teve um 2018 realmente acima da média, mas o recorte de Luiz Felipe Escolar era um recorte péssimo. Era um recorte que eu acho que poucos treinadores sobreviveriam na elite do futebol brasileiro tendo resultados tão ruins. E o Atlético abriu a porta para um projeto moderno, para um projeto consolidado, para um projeto com muita estrutura, com um projeto com grana. E assim, o Filipão, beleza, foi treinador da campanha até a final da Libertadores. Eu bato na tecla que eu não acho que ele levou a gente para a final da Libertadores, mas mais ou menos também. Acho que a relação que ele tinha ali com a competição era muito forte. mas o vazio que o Filipão deixou no clube, ele não foi um vazio por ter saído, tá? É importante bater nessa tecla. O Filipão, ele deixou um vazio no clube pela incompetência dele. O Filipão, ele deixou um vazio no clube pela incapacidade de gerir o clube atlético paranaense que ele teve. Esse que foi o grande ponto meu de insatisfação com o Filipão. O fato dele ter saído ou dele ter permanecido, cara, eu acho que faz assim, parte do jogo. Acho que qualquer treinador tem chance de permanecer, qualquer treinador tem chance de sair. Mesmo a situação do Thiago Nunes. Eu não tenho nenhum problema do fato do Thiago Nunes ter deixado o Atlético para ir para o Corinthians. Acho que o mercado de transferências é isso, mesmo com profissionais que você tem uma boa relação ali. Mas o período que o Thiago teve no clube foi extremamente respeitoso. O período que o Thiago esteve no clube, ele foi extremamente, assim, às vezes até mais do que se esperava um de nós, né? Um dos atleticanos, o Filipão muito pelo contrário. As entrevistas de menosprezão no clube, a falta de seriedade no trabalho, a falta de acreditar no projeto que existia no clube. Isso tudo gerou um problema, né? Isso tudo gerou um problema. Eu estava até pensando. Ó, vem comigo no raciocínio. 2018, Palmeiras campeão brasileiro. 2019, nada. 2020, Libertadores e Copa do Brasil. 2021, Libertadores. 2022, Campeonato Brasileiro. Único ano, único ano que o Palmeiras não copou nada foi 2019. Depois da saída do Filipão. Pra você ver como esse terreno abandonado, ele existe depois que o Filipão iniciar os trabalhos dele. Pra vocês perceberem que esse terreno abandonado, ele é uma realidade, não é algo que a gente tá inventando da nossa cabeça, sabe? Então, isso gera uma, pelo menos pra mim, né? Uma relação, assim, de talvez a pessoa mais malquista que eu tenho no futebol como um todo. E não é pelo modelo dele de jogar, repito. Se ele chegasse aqui e fosse um péssimo técnico, eu acho que seria diferente. Mas foi pelos bastidores, foi pela maneira como lidou o clube. Eu não tenho raiva nenhuma do Alberto Valentim. O Alberto Valentim, ele só foi um técnico ruim. O Atlético deu oportunidade pra ele e ele não soube aproveitar a oportunidade que ele recebeu. Faz parte do jogo. Mas quando a gente fala de um cara desrespeitoso, quando a gente fala de um cara soberbo, quando a gente fala de um cara, assim, com mil características que não podem acompanhar um comandante, e eu não tô falando nem um técnico, eu tô falando um comandante, não tem jeito. E, assim, eu queria muito ganhar do Galo, velho. Eu queria muito, mas muito ganhar do Galo. Eu acho que a gente precisa ganhar como um todo no Campeonato Brasileiro, inclusive pelo fato do Atlético Mineiro estar chegando. Mas eu quero muito ganhar do Galo. É uma questão de honra, sabe? Eu já tenho uma questão com o Galo por causa daquela final de Copa do Brasil. Aquele final de Copa do Brasil, pra mim, ainda tá entalada na garganta, sabe? Não era uma final de Copa do Brasil pra gente tomar aquela lapada. Eu ainda tenho a teoria que a arbitragem, no começo do jogo, marcando aquele pênalti bizarro que, supostamente, o Cittadini meteu a mão, dando alguns amarelos, ela desestabilizou o Atlético. E o Galo, que naquela época era realmente bem melhor que o Atlético, conseguiu se impor no jogo. Mas, competitividade por competitividade, eu acho que a gente tinha condição de fazer uma final de Copa do Brasil melhor. Mas lá a gente foi atacado por torcedor do Galo. Então, assim, criou uma relação meio de rivalidade, né? Aí você tem esse caso do Filipão, velho. Porque, assim, o Galo, velho, eu não acho que tem problema nenhum. Assim como eu não acho que teria problema nenhum, sei lá, se o Atlético fizesse uma proposta pelo Voivoda. Eu acho que é o mercado da bola. Mas o Galo hoje é representado por esse senhor, pelo Presidele. Então, assim, esses caras, eu acho que fizeram um mal muito grande pro Atlético. Esses caras eu acho que fizeram um mal muito grande pro nosso time. E é isso que eu me apego na hora de falar, cara, assim, os jogos de campeonato brasileiro, eles têm uma grande dificuldade que é da motivação, né? São muitos jogos, a competição é repetitiva, a competição acaba ficando chata. Mas é um cenário que parece que esse jogo, ele tem uma bagagem emocional específica, sabe? Ele tem uma bagagem emocional diferente. Acho que o Atlético, ele tem tudo pra fazer bom uso disso. O Atlético, quando tem essa bagagem emocional, ele costuma se sair melhor. Então, acho que pode ser um motivo pro Atlético querer jogar mais. Porque foi o que eu falei pra vocês, os jogadores também não eram fãs do Filipão. Pesquisa aí nas redes sociais, pô. Que jogador se despediu do Filipão? Que era aquele técnico paizão, blá, 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 nenhum. Então, assim, pros jogadores é relevante também ganhar do Filipão, sabe? Pros jogadores é relevante ganhar do Filipão. E se tu pensar, é o clube como um todo, né? Os funcionários, diretoria. Você acha que o Petralha não ficou decepcionado com o Filipão, velho? Eu acho impossível, assim, a gente pensar na perspectiva do Petralha nesse aspecto como um todo e... Eu não tenho certeza que o Petralha ficou decepcionado com alguém que ele abriu as portas, com alguém que ele ajudou, com alguém que ele deu moral, sabe? Então, assim, é um sentimento de... Cara, a gente tem que ganhar desse cara. A gente tem que ganhar desse cara. Eu acho que se a gente não ganha, talvez seja o primeiro momento ali que eu suba um pouco a voz com... Que eu suba um pouco a voz com o trabalho que vem sendo feito, tá? Eu acho que talvez seria a primeira vez que eu suba um pouco a voz com o trabalho que vem sendo feito pelo Wesley Carvalho, pelo grupo de jogadores. Porque eu acredito no que vem sendo feito. Eu não vou mentir pra vocês. Eu realmente acredito no que vem sendo feito. Mas, no final das contas... Mas, no final das contas, tem algumas vitórias que elas são maiores do que a lógica. Tem algumas vitórias que são maiores que a razão em ganhar do Filipão, pra mim, é uma vitória que é maior que a lógica, maior que a razão e deveria ser pro Atlético também. Além de ser um jogo importante pra gente pontuar e tudo mais, sabe? Ganhando do Galo, a gente abre 36 a 30 pro Galo. A gente volta a ter uma distância mais considerável pro Galo e volta ao G6. Volta a olhar mais de perto o G4 e vai ter aí um tempo maior pra trabalhar. Porque eu acho que contra o Flamengo, a gente não vai ter alguns jogadores que estão convocados pela questão do tempo de retorno da seleção brasileira, sabe? Então, isso aí já pode nos dificultar em pontuar contra o Flamengo. Faltam 17 rodadas no Campeonato Brasileiro e talvez, na questão emocional, essa seja a principal, tá? Na questão emocional, essa seja a principal. Óbvio, tem o clássico contra o Cocho no Couto Pereira, que também é muito pesado, mas essa é a principal. Tamo junto, rapaziada. Forte abraço. É nóis. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.